O que é o amigo imaginário? Uma pessoa, um animal ou qualquer outra criatura inventada, geralmente por crianças, com comportamento e personalidade elaborada. O fenômeno em geral é normal e pode ser observado em crianças saudáveis e até ajudar no desenvolvimento cognitivo, como na linguagem e criatividade. E estima-se que até 25% das crianças primogênitas, os primeiros filhos, possam ter esses amigos imaginários. O Cigameiro está com a gente aqui, terapeuta, para explicar essa realidade e para desmistificar também. Porque os pais têm medo, né, Lucy, de amigo imaginário? Quem não tem medo, né, do que não se pode ver? Imagina o pai, né, chegar em casa e ver o seu filho querido conversando com a parede na cabeça dele. Automaticamente a gente relaciona isso a algum problema mental, né? Tende-se a ter mais preconceitos quando não há informação a respeito do fato. A verdade é que a criança, ela é movida à imaginação, a brincadeiras, a diversões. E criar um amigo imaginário, de acordo com o Jean Péanger, que era um teórico educador suíço, ele dizia que isso é um jogo simbólico da criança, onde ela consegue misturar realidade e fantasia. Muitas vezes as pessoas associam o amigo imaginário à solidão infantil. Alguns casos podem estar relacionados, principalmente quando a criança passa por alguma situação traumática. Ou a chegada de um novo irmão, ou a separação dos pais, a perda de alguém querida. Ela pode realmente criar este personagem que tenha a função de consolá-la. Então, se a gente for ver no geral, é muito bom o amigo imaginário, porque traz para aquela criança essa sensação de consolo, né, de entendimento. Seria a companhia que ela não tem, é justamente isso. É, que muitas vezes ela acredita também não ter. Não que ela não tenha, às vezes o pai e a mãe são presentes. Mas ela necessita de algo mais parecido com ela. Muitas vezes o pai, ele tem uma atitude muito adulta. E geralmente a gente tenta quebrar esse relacionamento entre o amigo imaginário e a criança. Isso vai acontecer naturalmente quando essa criança chegar em torno de uns 10, 12 anos, que ela começar a ter amigos verdadeiros. É quando ela vai para a escola, começa a participar mais da vida social, tende a desaparecer. Porém, quando isso persiste, então é o caso de procurar mesmo uma ajuda profissional, porque algo ali, ela pode estar desenvolvendo uma fobia social e estar compensando com o amigo. Esse amigo, a gente fala, quando fala em amigo imaginário, ele pode ser inexistente ou existente. Sim, ela pode transferir o amigo imaginário dela para um travesseiro, para um brinquedo, né? É muito comum as meninas transferirem isso para as bonecas. Eu ia até perguntar se nas meninas a tendência é maior, justamente pelo fato de você brincar com personagens. Enquanto os meninos são com carrinho, as meninas são com boneca. Então elas têm os personagens ali reais na frente dela, né? É mais tendencioso nas meninas ou nos meninos? Não, a menina, ela tem uma tendência a se comunicar mais. Não quer dizer que o menino não tenha. Ele pode ter um amigo imaginário onde ele não conversa. É igual os meninos mesmo, entre si. Poucas palavras, mais as atitudes, mas não quer dizer que seja em menor quantidade. A menina, ela se expressa com mais facilidade. Ela tem um vocábulo muito maior. E, inclusive, o amigo imaginário, ele aumenta ricamente o vocabulário da criança. Porque ela troca uma super ideia ali. A criança realmente vê alguma coisa? Ela cria no pensamento dela uma pessoa, outra criança? Como que funciona isso na mente? Então, a partir dos dois anos de idade, a criança vai sendo incluída neste mundo de faz de conta através do era uma vez. Geralmente, os pais, educadores, começam a introduzir histórias, contos. Ela começa a prestar mais atenção nos desenhos animados. E ela pode, sim, montar um personagem verdadeiro para ela. Tanto é que a comunicação, o diálogo dela, se você parar para ouvir uma criança conversando com seu amigo imaginário, você fica boba. Porque, primeiro, eles utilizam informações do seu dia a dia. Referências que vêm da família. Referências que vêm do que ela está assistindo, do que ela está vivendo, do que ela está sentindo. Às vezes, os pais se chocam porque esse diálogo, às vezes, é muito tenso. Por exemplo, suponhamos que a criança tenha presenciado a briga entre os pais. É muito provável que ela desconte isso no seu amigo imaginário. Ela vai brigar com ele. Porque ela vai repassar a raiva, aquela angústia, para o amigo imaginário. Tipo, por que você fez isso comigo? Por que me tratou assim? E o pai falou, mas de onde saiu isso? Então, muitas vezes, depois que a gente fala, o amigo imaginário para uma criança, além de ser um jogo simbólico, ele também é uma válvula de escape. Então, não é interessante que o pai, quando perceba isso na criança, queira romper essa barreira. Não quebrar essa situação. Não, o ideal é entrar na brincadeira. O ideal seria que o pai se tornasse amigo do amigo imaginário do filho. Fala, filho, aí, como é que está ele hoje? Eu não me lembro, acho que teve uma série, eu não me lembro que realmente o pai fazia isso com o filho. Falava assim, filho, vamos para o jogo hoje, você vai levar ele? Você convidou? Eu acho que era um desenho na cultura, eu não me lembro. Mas eu achava muito interessante, porque introduzia. De maneira nenhuma, a criança achava que aquilo era antinatural, né? E é o que a gente fala, a gente fala, quando é que cessa mesmo esses amigos imaginários? Na verdade, nunca. A gente estava falando agora há pouco, o que os adultos fazem para compensar o amigo imaginário da infância? A gente tem o celular, ele não deixa de ser um amigo, ele é existente, mas é imaginário. E as redes sociais, né? A gente fica muito preso a isso, né? Então, quando a gente se sente só, angustiado, o que a gente faz? Rede social, é o nosso amigo imaginário. É uma rede com centenas de pessoas, mas se resume a uma atitude só. Não sentir-se só. Então, eu procuro a companhia. É verdade. Com quantos anos que começa? E até, você falou, vai até 10 anos mais ou menos, ou 10 anos já tem que ter terminado, né? Quantos anos que começa? Qual é a faixetada? Então, começa-se lá pelos dois anos, mas ele se reforça muito aos três em diante. Porque dos três em diante, o vocabulário já foi ampliado, né? Ela já tem mais percepção do espaço ao seu redor. Então, isso começa a acentuar. Em torno de uns 5, 6 anos é onde tem o auge do amigo. Tem crianças que têm mais de um amigo. Tem crianças que têm, assim... Criam uma família imaginária. Uma família imaginária. Se a família real, se a família primária dela não corresponder à expectativa dela, é bem comum que ela crie. Sabe que tem um filme, não sei se você conhece, não sei se você conhece, porque seu sobrinho ainda é muito pequeno, chama Coraline. Coraline, sim. Ah, sim, da bonequinha, né? Que ela cria um mundo imaginário e os pais são bem legais, os pais fazem tudo que ela quer e não sei o que e tal. Só que daí os pais viram um terror e aí ela foge desses pais imaginários, né? É um filme que mostra exatamente isso. É, então, essa conduta que eu te falei, quando a realidade dessa criança não atende às expectativas dela, porque, por incrível que pareça, tem crianças que querem sofrer, não querem ser felizes. Acha aquilo tudo muito chato. Poxa, tudo que eu quero, eu tenho, né? Meu pai, não sei o que, por estarem longe do ambiente familiar, quando chegam, se dispõem a fazer tudo que a criança tem e ela acha aquilo um tédio. Então, ela começa a criar personagens que cobrem dela, porque o amigo imaginário, uma das funções dele é ditar regras para a criança e, muitas vezes, ela não tem isso dos pais. Então, ela cria um pai ou uma mãe ou algum cuidador que vai exigir dela alguma postura. Nossa, olha que interessante, né? A criança, quando cresce, ela tende depois a lembrar, quando é adolescente, o mesmo adulto, tende a lembrar que ela teve amigo imaginário na infância? Alguma assim, porque elas criam uma ligação tão profunda, sabe? E é o que eu te falei, geralmente, se esse amigo imaginário for algo existente, foi transferido para uma boneca, para um ursinho, algo assim que vai perdurar, é muito provável que ela se lembre. Tem gente que guarda de recordação, ah, eu gostava tanto desta boneca, porque houve um relacionamento, houve um afeto, né? Então, é bem provável que ela se lembre. Eu, há pouco tempo atrás, minha filha tem quase 10, né? Mas, ela comprou no aquário, um ganhou lá da minha mãe, um polvinho, sabe? Cheio de, né? Um, meio de borracha, assim. E aí, o que aconteceu? Eu, furou sem querer, eu não lembro o que aconteceu. Ela, mãe, Josi Clayton. O Josi Clayton, mãe, o Josi Clayton, não sei o quê, você tem que arrumar o Josi Clayton, ele tá triste, ele tá triste. Aí, eu fui na borracheira tentar arrumar o tal do Josi Clayton, para colocar um negócio lá, tipo pneu e tal, mas o borracheira não conseguiu ressuscitar o Josi Clayton e ela ficou triste. Nossa, super triste. Então, é o amigo imaginário existente. Eu tenho um filho também, ele tem 11 anos hoje, mas eu lembro que quando ela era pequena ele não gostava de tomar banho. Tipo, 2, 3 anos, era uma guerra. Eu tinha que sair catando o moleque para dar banho. E aí, num desses passeios, aqueles patinhos de madeira, que você vai empurrando, ele vai bater nas asinhas. Ele se apaixonou por esse pato. E eu conseguia tudo dele através do pato. Porque eu vinha e falava assim, fazer a voz do pato, é lógico. Pedro, não dá nada de tomar banho, vamos tomar banho. E ele ia na hora. Quando eu falava, nada. Era o pato que você ia falar. Este pato salvou a minha vida. Ô, Silvio. Quando que a gente percebe, os pais percebem, que esse amigo imaginário está fazendo mal para a criança? Tem um limite para tudo isso? Tem, porque é assim, é o que eu te falei. Primeiro que é assim, está relacionado a crianças saudáveis. Porém, existe também uma decorrência que é quando a gente percebe que a criança já está usando a desculpa do amigo imaginário para fazer coisas que não são legais. É uma fuga do mundo, talvez. Uma fuga do mundo. É o escapismo, né? Que a gente chama. Então, isso é perigoso porque já teve relatos de crianças que tentaram suicídio por conta de amigos imaginários. Então, isso é perigoso no sentido de quê? Se você está observando o teu filho em casa, ele está tendo uma conversa legal, brincando, mesmo brigando com o amigo imaginário, mas você vê que eles sempre voltam às pazes, isso é interessante. Mas quando o amigo imaginário começa a ser algo que provoca raiva na criança, angústia, você vê que ela vai ficando entristecida, vai ficando mais recolhida, você tem que prestar atenção no diálogo da criança com o amigo imaginário. É o que eu falei, a ideia não é romper. A ideia é entrar na brincadeira. Se você percebe, por exemplo, que a criança está com um diálogo mais pessimista, mais negativista, tipo, não, eu não vou fazer isso, não me adianta mandar fazer isso que eu não vou fazer. Então, você tem que entrar no jogo. Mas você entra num jogo não para acabar com o jogo, para você entender com o que ela está jogando. E aí você vai direcionando, olha filha, ele é um bobo mesmo, ele fala essas coisas, mas ele é bobo, não liga para ele, hoje ele não está legal. É dessa maneira que você vai tentando. E óbvio que aí você deve procurar ajuda realmente de um profissional. É verdade que acontece mais esse tipo de comportamento nas crianças que são primogênitas, nos primeiros filhos ou nos filhos únicos? Então, justamente porque aquilo que a gente falou, a ideia é de consolar. O primogênito, ele acaba se sentindo muito só dentro de um mundo adulto. E o caçula também, porque muitas vezes os filhos anteriores já cresceram, tem outras situações e ele acaba se tornando um filho único, apesar de ter irmãos. Então, a sensação, não está, engraçado, o amigo imaginário não está relacionado à solidão. Não é esse o fato. Mas ele ajuda a consolar os momentos de solidão. Porque ele não vai ter mais a pessoa, ele não tem a pessoa para brincar com ele na faixa etária, é isso, né? Para sentar e brincar de carrinho, de boneca. Então, é isso? Exatamente, exatamente. E por isso que ele molda de acordo com as suas necessidades, né? Se ele precisa de mais autoridade, provavelmente esse amigo imaginário vai ser mais autoritário. Se for o contrário, se ele precisar de mais liberdade, o amigo imaginário vai ser mais cabeça aberta, né? Então, ele vai moldar, sim. Eu acho que as crianças que não vão à escola cedo, talvez tenham uma tendência a fazer isso, a ter esse comportamento de amigo imaginário, não é? Porque na escola, ela cria um outro mundo, daí tem amiguinho e isso aqui, não é? É, nem sempre, viu, Maria? Porque mesmo as crianças que vão já desde bebezinho para as escolas, é como nós, adultos, né? Qual o momento que você não se sente só? Qual o momento que você não se sente incompreendido? Quantas vezes você para para conversar com Deus buscando um consolo, né? Numa fase adulta. E aí você fala, Deus é um amigo seu, assim, inexistente, mas você já sabe distinguir isso. Tipo, eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. A criança, ela talvez não sinta um amigo dela, mas ela pode ver, porque ela criou, ela construiu um personagem. Então, ela sempre vai ser utilizada na forma de consolar, né? De atender essas expectativas. É o que eu te falei, é muito comum vir após algum trauma, esse amigo imaginário, né? Principalmente, assim, é mais comum na chegada de um irmão, porque a criança se sente totalmente ameaçada. Morte, talvez, né? A morte, até que não é tanto. A separação dos pais e a chegada de um irmão causa mais esse efeito. A morte, ela ainda não tem o entendimento. E o entendimento que ela tem, vem do que os pais passam pra ela, né? Então, a morte na infância, geralmente não é tão terrível, porque a gente sempre conta uma historinha, né? Ah, foi morar na Estrelinha, ah, foi viajar. A gente nunca chega na realidade. Porém, o bebê, o irmão, é real, tá ali, chegou, né? Pegou minha mãe, né? Tem a atenção do meu pai. A separação dos pais é real, porque ela sente a vibração, ela vê a coisa acontecendo, ela vê o descontrole dos dois quando estão juntos, né? Então, a tendência é que ela crie mesmo essa rota de fuga, que fique por lá. Lá é muito agradável, né? É muito gostoso. Na fase mais adulta, a gente percebe isso, dos 12 até os 16, as crianças têm feito isso através dos jogos. Dos jogos de videogame. São amigos imaginários. Que os pais acreditam não ter problema nenhum. Pelo contrário. Aí é que tem problema. Porque aí eu já estou começando a entrar na minha formação de caráter. E aí o que eu vejo no jogo, né? Por que que o meu filho se interessa, de repente, por jogos mais violentos do que aqueles jogos mais lúdicos. Porque ele tem uma personalidade mais violenta ou reprimida, né? Ou reprimida. Geralmente ele vai em busca daquilo que lhe falta. Então, ali eu posso me soltar. Ali eu posso vivenciar. Ali ele conversa com aqueles personagens. Ele se sente fazendo parte daquilo. Exatamente. Sente mesmo. Então, é um tipo de amigo imaginário. Alguns jogos você entra realmente nele, né? Sim. Ou o RPG, por exemplo, faz isso. Faz. E é horrível, né? Porque os adolescentes, eles têm mais essa sensação de solidão. Aí é sentir-se só mesmo. Eu lembrei de um filme. Não sei se vocês lembram. O Náufrago com o Tom Hanks. Que ele ficou tão sozinho na ilha, né? Foi um náufrago mesmo. E aí ele se apegou a uma bola. Lembra? É o Wilson. Que as pessoas choravam por causa da bola. Era o Wilson. As pessoas choravam. Assim, as pessoas no cinema, elas ficavam extremamente, assim, tocadas por causa da bola. Não é? A bola porque ele fez lá uma carinha. E aquele é o único amigo dele. A bola. O Wilson. Não é? Esse filme é sensacional. Então, não teria problema nenhum. Ele vivenciou ali, ele criou essa amizade com o Wilson enquanto esteve na ilha. O problema seria se quando ele voltasse à sociedade, ele continuasse com o Wilson. Então, mas eu acho que o Wilson não me lembro. Não, não resistiu. Não resistiu. Não, não. O Wilson. O Wilson voltou até da infância. Tem pessoas que tentam compensar no amigo imaginário o medo por alguma coisa. Por exemplo, assim, ó. Existem personagens que causam medo na criança. O bisomem, mula sem cabeça, sei lá. Bicho papão. Bicho papão. Bicho papão. De repente, criam um bicho papão como amigo imaginário. Sim. Para aproximar o amigo imaginário e falar, ó, ele não vai me assustar à noite. Ele é meu amigo. Então, mas aí o que entra é a sabedoria dos pais. Porque a história do bicho papão, ela vai começar a vir na vida da criança, mesmo que os pais falem assim, ah, eu não adoto esse tipo de atitude. Eu não falo, nada disso. Mas ele não tem como isolar a criança das informações do mundo, né? Então, alguém na escola diz para a criança que existe um bicho papão horrível, né? Terrível. E aí, o que vai do pai? Quando ele percebe que a criança está desenvolvendo medo, quer deixar a luz acesa, né? Não quer fechar a porta do quarto, ou quer dormir com os pais. Ah, então tem o bicho do... Aquele desenho legal da Disney, como é que é? Monstros S.A. Monstros S.A., né? Que eu achei muito legal. Então, o que acontece? A criança, quando você percebe que ela está tendo medo do amigo imaginário, então é hora de interferir também. Falar, filha, vamos dar comida para o bicho papão. Aí ele não vai encher a tua paciência, né? Coloca lá debaixo da cama um biscoitinho. Olha, ele comeu, ele vai embora tranquilo. Então, é sempre estar interagindo de uma maneira lúdica, porque a criança não necessita de realidades. Ela precisa vivenciar toda a sua potência de imaginação. Então, dentro deste mundo, é óbvio que o pai muitas vezes questiona, mas será que ele não vai ficar? Não. Você não tem como arrancar o bicho. Você nunca vai conseguir matar o bicho papão, porque na imaginação dessa criança, ele é imortal. Não adianta, né? Então, vamos ser amigo dele, porque ele não é um cara ruim. E hoje em dia, a gente tem esse acervo, tipo, esse desenho da Disney, algumas outras histórias, que decodificaram o bicho papão, o bicho do armário, enfim. A loira do banheiro, a loira do banheiro, a noiva do banheiro. Na minha época, eu tinha a loira do banheiro e a filha já se referiu. Eu falei assim, mamãe, naquele banheiro é a loira do banheiro. Eu falei, não existe loira do banheiro. Porque isso acontece numa fase mais pra frente. É, da fase da adolescência. E o que a gente deve fazer? No caso da loira do banheiro. Então, mas é o que eu te falei. Como essa fase, hoje tá sendo substituído pelos videogames. Essas lendas urbanas que passavam pra gente. Porque é o seguinte, gente. Todos nós precisamos do medo. O medo faz parte do desenvolvimento, né? Pelo contrário. Se não a gente se jogava de um prédio, né? Se você não tiver o medo, é capaz de você atravessar uma rua sem olhar, né? Aquilo que a gente falou. O medo, ele vem através da razão. Por que é que eu não vou fazer algo? Porque isso pode me prejudicar, isso pode me machucar, enfim. Então, é necessário. Criança aprenda a ter medo das coisas. Porém, assim, se no momento ela tem medo do bicho papão, então é através do bicho papão que eu vou educá-la a respeito do medo. O medo educado, ele te ajuda, ele te impulsiona, ele não te paralisa. O problema é quando o medo começa a te paralisar. Aquela criança se trava, né? Não vai, não saio daqui, não vou entrar no meu quarto, não vou deitar nessa cama, não apaga a luz, você vê que começa a virar um terror. Então, aí não é caso de amigo imaginário. Aí já começa a se tornar outro tipo de patologia. É realmente necessário buscar ajuda profissional, porque já não é algo saudável. Geralmente, o amigo imaginário, o que eu te falei, é para ajudar a criança, nunca contra a criança. Ela pode sequer desenvolver um amigo imaginário para lutar contra o bicho papão. Mas o bicho papão é algo que para ela realmente existe. Porque alguém disse para ela que existia, não é ela quem tentou. Porque a partir dos quatro anos, ela já sabe discernir o que é realidade e do que é fantasia. Ela sabe que o amigo imaginário dela é fantasioso. Mas é meu amigo, né? Conversa comigo, me faz bem. Agora, quando você vem contando histórias de outros personagens, uma outra amiguinha fala, ai, porque o bicho papão foi na minha cara, nananá. Então, isso começa a povoar todo o imaginário dela e isso acaba contaminando essa imaginação com terror. Terror é algo que já se torna patológico. Ter medo é uma coisa. Lucinha, uma vez que você falou sobre tecnologia, sobre videogame, a gente sabe que as crianças de hoje estão cada vez mais antenadas justamente nesse mundo cibernético. Vão para a internet, crianças de quatro anos pegam o tablet, tio destrava para mim, destrava o celular e ficam lá mexendo, né? E aí, de repente, existem alguns amigos que não são imaginários, que são reais, estão do outro lado da tela e que estão fazendo contato com essas crianças. E os pais aí podem entender, né? A confundir a existência realmente de um amigo imaginário, né? E não desconfiar que existe alguém ludibriando ali. Os pais têm que ver. Tem que checar lá. O assunto, geralmente, o assunto de hoje não é esse, né? Mas existe uma diferença muito grande e os pais têm que ficar atentos a essa realidade. É porque o perigo cibernético é algo real. Isso é verdade. É real. Ele não está sendo saudável para aquela criança, né? Então, é como a Maria falou, a função do pai é colar junto, é ficar ali, deixa eu ver, cadê, cadê senha? E, enfim, tem que estar em observação. Não sei se vocês chegaram a ver, fizeram um trabalho nos Estados Unidos relacionado à pedofilia. E eles queriam mostrar como que essas redes sociais poderiam influenciar. E eles fizeram algo, assim, em conjunto com os pais, foram acho que três ou quatro famílias que aprovaram fazer parte desse trabalho. Então, um rapaz se passou por um amigo cibernético, né? De algumas adolescentes, adolescentes de 10, 12 e 15 anos. E eles mostraram a facilidade de indução dessas crianças. Com certeza. Mas por quê? Porque não tinha, né, essa cobrança dos pais. Ficava muito, ah, estou conversando com um amigo. Mas, e aí, quem que é esse amigo? Ah, não sei. É por isso que os pais têm que ficar atentos a essa conversa, até mesmo do próprio amigo imaginário, para saber como que é esse amigo imaginário, qual que é o perfil, de onde vem esse amigo imaginário. Não quebrar a brincadeira, né? É saudável, existe, é claro, o limite aí da idade, justamente isso, né? Deixar a criança ser criança, né, Lucia? O importante também é justamente isso, né? E você também, né? Essa sua criança interior entrar no papo ali do amigo imaginário, de repente você pode se descobrir um amigo fantástico para o seu filho, porque ele não vai te ver como um inimigo que quer quebrar o que ele cria de bom. Ele vê você como um partidário. Tipo, olha que legal, meu pai e minha mãe também são amigos, né, Lu? A gente sempre dá um nome muito esquisito para amigo imaginário. Lu, muito obrigada, querida. Volte sempre para falar de outros temas também, né? Isso é verdade, Lucia, e gostei do papo de hoje, viu? Isso é bastante interessante mesmo. É, verdade. Bom, intervalo, gente, olha, no próximo bloco a gente vai ter aqui o chefe Paulo Carneiro. O chefe Paulo Carneiro vai trazer para a gente hoje o que é um prato de restaurante para surpreender a sua família, surpreender o pessoal aí da sua casa. Hoje é um filé à francesa, tá certo? Então não sai daí, reúna os amigos reais para você poder fazer essa delícia. A gente já volta. A gente já volta. Obrigado.